E aí players, bem-vindo ao Metaverse Gamer, aqui é o Paulo Douglas e hoje eu vou trazer um game play desse game que foi lançado hoje para Playstation, Xbox e PC Gungry, vem um jogo aí em terceira pessoa de tiro já vamos aqui dar início à nossa primeira game play desse jogo lançado hoje vamos começar um novo jogo, iniciar o jogo Meu nome é Quets, e tem sido há muito tempo que eu conheci o Mika Nós achamos que o jogo estava completamente desaparecido, mas isso não foi verdade É claro! Mika e eu nos encontramos depois da batalha contra aquele cão de ganho do clã do Kuro Infelizmente eu não consegui pegar o ganho do Kuro e eu tive uma doença severa Isso é quando o Mika, como eu o chamo, é o Boss E eu me encontrei, ela salvou minha vida E aquele cara que lhe amado com um grande cofino e duas armas, estava perto dela E aí, havia o L. Alcanal Esse é o grupo que o Boss leva para erradicar o cão Eu tive que se juntar com a equipe, desde que eu ganhei minha vida ao Boss Claro que também tem o meu grande cofino contra o Raven Clã também Então até agora, nós tentamos o nosso melhor para parar a expulsão da cão O Boss e eu também descobrimos que havia um cão de fogo em Skumland Skumland, ou a Ilha, está totalmente sob controle do clã do Kuro O Raven Clã é um cartel de droga que foi por quatro bosses Eles se chamam de uma empresa corporativa E todos sabem que eles são o maior cartel de drogas do mundo Yen Sen, o mestre do Zoro Ele é um dos quatro bosses do Kuro Há uma inteligência que ele foi encontrado em Hong Kong Ele é um cão de sangue que gosta de matar as pessoas com a sua katana Mas por alguma razão, ele só gosta de matar o grave É isso então Ela é chamada de Wich E ela também é um dos quatro bosses do Kuro Eles dizem que ela singe a canção da morte Mas eu não estou muito certeza Esses rumores são full de mentiras Então as pessoas acreditam o que querem acreditar Ele está sendo apresentado E os quatro bosses do Kuro E os quatro bosses do Kuro Ele parece só um velhote Mas ele parece suspeito Sempre deu naquela bengala dele E esse é o Gampo Eu conheci o Boss por causa desse cara Mas, sem graças a ele Meu braço foi morto Mas... Às vezes... O rei do crime Agora o Boss E aquele cara que parecido do Grave Eles foram indo para Skamland Não vão me encontrar Até então Eu tenho que manter um olho na situação também Você nunca sabe quando eles vão precisar de minha ajuda E agora Vamos dar início a Game Prey Vamos entrar aqui nessa primeira Fazer a operação de filtração A Grande Muralha Já tem uma tropa ali embaixo Todo mundo da armada aqui Naipo Parece bem... Estilo... Troca de tiro Bolado Que porra é essa tio? Hum... Será que é o Grave? Mas o gráfico está bonito, né? A cutscene está... Boladão o gráfico Chegou Chegou Da porra doido Qual vai for agora, hein tio? Eita merda Porra Porra Que pariu útil Caralho O maluco é brabo Ignorante O maluco chegou Chegando Dali Foda-se É do caralho O cara é foda, patroa Tem que ir Que porra Que porra Corra Cuidado Foda-se Bom, pelo que parece É que é isso? Que porra Que porra Que porra Que porra Beleza! Great! Os inimigos estão aproximando! Já era! Great! Você pode balançar essas roquetes de volta! Great! Eles estão vindo de todos os lados! Calma! 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 Já era, tiozão! O jogo está legal! A jogabilidade é boa! O personagem está um pouco lento! A ideia do jogo de usar essa arma é bem interessante! A arma tem bala infinita! Ele é bem frenetador! Tem bastante inimigos em todo momento! Empolgando! Tem que entrar e tomar a fortaleza! Bora! Embora! Chegou o bolado! Chega um dedo a muralha no laboratório! Teio de bombas, pelo jeito! Great! Wazakim, Brave! Receba os Wazakim! Grave! Destrói-los! Todos nós se põem! Todo mundo está em carrinho! Vamos descer e passar o cerol na galera! Eu estou sentindo uma treta! Quaseola! Beleza! Use as armas! Boa, peguei, deu, deu, deu. O lance é destruir o escudo e atacar. É verdade. Toma esse passagem, já é. Boa! Muita porra! Boa! Nossa, mano. Bem logo. Boa! Nossa, maluco. O bagulho tá frenético. Já era. Tem um bazuqueiro lá em cima. Tapado. Pronto. Uma hora depois. Tá certo, né? Tá escuro, beleza. Que isso, tá armado, tá armado, tá armado. Que isso, cara? Ah, tá. Chegamos no 12. Rose, plugue ele in. Não plugar a parada, não bota. Graves, o que ele tá indo a parada? Você precisa de pará-lo. Eu não entendi o que ele falou. Cuidado, Braven planforços. Boa! Vem embora, tio. Vem, mano. Não vai dar, não. Toma! Já era. Nossa, o bagulho aqui tá sinistro. Homem. Homem. Já era, tio. Respeita. Abraba. Eu me sinto foda. É isso aí, troca. Inscreve no canal, ative sininho. Deixa o like aí. Pra você ficar polendo as próximas Gameplay de Gungrover. Esse jogo que tá insano. Bala pra todo lado. Frenético. Chegamos lá. O cara chega bolado, nervoso. Olha o maluco correndo ali. A gente tem que impedir que ele conecte a cápsula. Tô lento, mano. Tô lento. Cala a boca, moleque. Que porra é essa? Capa que eu vou te pegar, bebê. Relax, baby. Porra, fodeu de vez. Nossa, pivete. Já avisei que vai dar merda isso. We're too late. Watsuki is alive. Vem pra porra. Mexe, 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 porra. Ai, mano. Perdi. Vinha direção e arrasca o bagulho. Tem que chegar mais perto. Tem que chegar mais perto. Tem que desear. Tem que desear. Tem que desear. Tem que desear. Vem, cria! Vem! Vem, cria! Vem! Vem, cria! Vem, cria! Vem, cria! Vem, cria! Acabei! Viu um travado do moleque! Tá pegando fogo, bicho! Boa! Boa! Sequência do toma-bomb, sequência do batulhar! Nossa, saiu legal! Especial aqui tá de volta Ô, babai Nossa, tio Vamo, 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 vamo Pressão, pressão, pressão Pressão, pressão Pressão Já era, bebê Caramba, tuve, velho Boa Caceta, mano É isso aí, tropa Chegamos ao final dessa primeira missão De Gun Grover Escreve o canal, tio, deixa o like É bem parecido Com o Devil Marquai Eu entendi a referência Pugetra, pugga teachings Pintura Pag wing Pugetra, pugetra Por que? Pugetra, pal